Gigi Gigi E aí, o rapaz ali tá mal intencionado. Qualquer coisa a gente faz, eu quero. Pô, te dou uma, vou te dar pra ir nada. Pô, te dou pra ir, aí eu vou te dar pra ir. Pô, te dou pra ir. Móis, móis, que você tá fazendo? Pô, te dá pra ir. Pô, meia, pô. Pô, meia, pô. Meia, pô. Pô, meia, pô. Olha lá, quer fazer igual, ó. Quer fazer igual. Vai! 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 Chegou ele na hora! Vai! Isso aí! Esse aí! Vai! Vai! Mata a mão! Vai! Tira o gato! Pô! Pô! Pô, se custar ela é seu, não vou lá, não vou lá, não vou, não vou, não vou. Tá ligado. Verdão. Olha lá, ela na curuca aí, ó. Tem ali, ó. Acorda, olha, pessoal. Olha lá, ó, se o senhor foi assim, foi na boca já, ó. Vai dar pra uns pelutos? É isso aí. Não, tá tranquilo, tu, ó. Não, mas o outro vai fazer um jogo mesmo, só que vai atrasar lá para os amigos. O que acontece é quem? Tem que defender. Vai não, vai não! Não vou ameaçando não! Vai que ele está no caso! Estou fazendo um saco de filmes! Estou fazendo um saco de filmes! Estou fazendo um saco de filmes! Não é nem andar trabalhando aí não! Sai da mesa! Sai da mesa! É de gi? É de gi? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Eu gosto de gi! Tá falando aí? Tá boa!